Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tio Bruno aqui de novo para mais uma aula de Educação Física. Vamos começar, gente? Vocês estão animados? Tá bom. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho do nosso equilíbrio, o equilíbrio dinâmico, onde é aquele equilíbrio que a gente vai se movimentando e aquele equilíbrio estático, onde a gente se equilibra parado. Tá bom? Aí você pode me dizer um exemplo de equilíbrio estático? É quando a gente faz o quê? A gente faz o tempo todo na Educação Física. Fala aí de Tio Bruno? Exatamente. Quando a gente está no alongamento. Por exemplo, quando a gente está puxando nossa perna atrás. É um exemplo de equilíbrio estático, porque você não está se movimentando. E equilíbrio dinâmico? É quando, por exemplo, uma pessoa está andando por uma corda bamba. Lembra do circo, onde tem aquela pessoa que fica lá em cima na corda bamba, andando em cima dela, atravessando de um lugar para o outro e não cai? Está ali um equilíbrio dinâmico, onde você está se movimentando e se equilibrando. Beleza? No nosso alongamento, a gente vai fazer alguns alongamentos de equilíbrio estático. E durante a nossa aula, a gente vai fazer equilíbrio dinâmico, fazendo um pouquinho dessa atividade, onde tem a corda bamba, mas não é igual a corda bamba você vê no circo. Não é muito alta e ela não é suspensa. Ela é no chão, mas vai ser bastante legal. E tem uma surpresa. A tia Lain deu um aviso a vocês, pela agenda Edu, certo? Que a gente precisaria de algumas latas para a gente fazer essa aula, tá bom? E essa vai ser a surpresa. A gente vai preparar um pé de ferro, gente, para a gente poder andar pela casa, brincar, brincar com seus irmãos, com o papai, com a mamãe. Vai ser bem legal. Vamos começar a nossa aula? Chega de enrolação, né? Pois vamos lá, começar. Pois vamos começar o nosso alongamento, pessoal. E o nosso alongamento de hoje tem uma coisa bastante interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre o alongamento estático também durante o alongamento. Tá certo? Mas antes disso, vamos fazer o nosso alongamento, como todo mundo já sabe. O tio Bruno esqueceu de falar. E esse novo visual aqui do tio Bruno, legal, né? É para a gente ficar um momento mais descontraído, né, gente? Um momento mais divertido. Para não ficar aquela coisa que, ah, igual o tio Bruno ficava na escola. Só de uniforme, só de uniforme, só de uniforme. Tá certo? Para ficar uma coisa mais diferente, tá bom? Pois vamos começar o nosso alongamento, nosso aquecimento. Vamos lá? Ó, levantou o braço lá, virou a mão. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Agora lá atrás, ó, gente. Ó o braço lá, ó. Todo retinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora tudo aqui na frente. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E ó, ó, deixa o braço retinho. E ó, cruzou o braço no corpo e levanta esse. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Igualmente o outro, gente, ó. Estica o braço aqui e passou. Levanta esse. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Botou a mão aqui no quadril, ó. Botou a mão no quadril, abre um pouquinho a perninha, tá bom? E vamos lá, quadril pra frente. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora o quadril vai todinho lá pra trás, gente, ó. E puxa aqui com o bração, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Agora vamos começar com o nosso alongamento de equilíbrio estático. Olha só. Lembra? Lembra que quando a gente fazia esse alongamento aqui na quadra, ó. A gente ficava pulando porque a gente não tinha equilíbrio. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho do nosso equilíbrio, tá bom? Ó. Puxa a perna, tá bom? Puxa a perna lá atrás. Gente, tira eu não consigo, eu fico só pulando. Bota o bracinho aqui, ó, pra tentar equilibrar, ó. Equilibrou, opa. Já não vai mais pular. Gente, muito cuidado pra não escorregar e ficar com o mal aí que batata abaixada, tá bom? Vamos lá, começar? Montagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A outra perna, gente. Ó. Ó, opa, essa aqui já tem mais um pouquinho de equilíbrio. Equilíbrio estático. Não tô movimentando. Tô paradinho. A mãozinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa eu quero ver quem consegue, ó. Pega o joelhinho com as duas mãos. Levanta. Opa. Ó o equilíbrio. E a pontinha do pé, ó, pra cima. Vamos lá. Contagem. Um, dois, três, quatro. Opa. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora a outra perna. Vamos lá. Ó. Ó, o equilíbrio. Aí, ó. Levanta a pontinha do pé. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Essa eu quero ver quem consegue. Você vai pegar o seu pé, ó. Opa. Peguei meu pé. E, ó, vai trazer aqui perto do seu quadril. E vamos começar a pontagem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E o próximo. Vamos lá. Você tem que ter gente que tá assim, ó. Um, 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 um. Tá certo? É só continuar fazendo, tá gente? Você vai desenvolvendo o equilíbrio, tá bom? Ó, vamos lá cantar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza, gente. A gente já fez o nosso alugamento pro equilíbrio estático. Que também vai servir pro equilíbrio dinâmico. Onde a gente vai estar fazendo as nossas atividades, tá bom? Vamos fazer agora o nosso aquecimento. Que é onde a gente agita o corpo pra valer. Vamos lá? Vamos começar com o corrento sem sair do lugar. Como a gente já fez na aula passada. Vamos lá? E começou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Agora saltando sem sair do lugar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Abre e fecha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Estamos aquecidos, estamos alugados. Vamos começar as atividades. E, pessoal, com a nossa primeira atividade, a gente vai trabalhar um pouquinho do nosso equilíbrio, como foi falado antes, né? Nossa primeira atividade é a gente vai andar por cima da corda aqui. Vocês já viram aquela brincadeira na beira de rio, por aí pela cidade? Muitas pessoas brincando em cima de uma fita e tentando não cair em cima dessa fita, né? Aqui a gente vai tentar fazer igual, mas é claro que a gente não vai fazer em cima daquela fita, né, gente? A gente vai fazer em cima dessa corda aqui, tá bom? Mas, Tia, o que é pra gente fazer? A gente vai lá por cima da corda. Não pode tocar o pé na área azul. Aí na sua casa você não vai poder tocar o pé fora da corda, tá bem? Vai pegar um brinquedo e vai levar lá de volta, por cima da corda. Ah, Tia, mas é muito fácil. Primeiro você vai de frente, depois você vai de lado. E por último, e o mais difícil, vocês vão de costas. Essa eu quero ver quem vai conseguir. Vamos começar? Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui a corda. E, Tia, começou. Ó, atenção. Opa. Vamos imaginar que desse lado aqui é um vulcão cheio de lava, tá certo? E do outro lado é um abismo cheio de espinhos. Opa. Opa. Peguei primeiro. A primeira é muito fácil, é de frente, né, gente? Ó. Opa, cuidado. E, Tia, eita, beleza. Ó, peguei o primeiro. Agora o segundo é de lado, lembra, gente? De lado. Opa. Cuidado, Tio Bruno. Eita. Tá ficando mais difícil. Opa. Vamos pegar o segundo. Segundo brinquedo, Tio pegou. De lado, Tio Bruno. Opa. Cuidado. Opa. Aí. Tá indo bem. Ó. Segundo brinquedo. Agora o mais difícil. Essa eu quero ver. De costas, Tio Bruno. Eita. Será que o Tio Bruno vai conseguir? Eita. Será, gente? Meu Jesus. Eita, gente. Não pode pisar na área azul, pessoal. Tio chegou. Pega o outro brinquedo. Pegou de costas, Tio Bruno. Faz a bola. Opa. Cadê? Eita. Não pode pisar na área azul, hein, gente? Aqui é um vulcão. Cheio de lava. Eita. Opa. Quase. Eita. Olha, gente. Olha, gente. Quase que o Tio Bruno cai, pessoal. Eita. Consegui. E você aí, casa? Será que se conseguiu também? Eu acho que conseguiu. Vamos para a nossa segunda atividade, gente? E para a próxima atividade, Tio Bruno tem uma surpresa. Olha o peso do Tio Bruno. Eita. O Tio está com o pé de fora. Será por quê? O Tio vai revelar a próxima atividade, que é em 3, 2, 1. Olha só o que o Tio Bruno trouxe. Lembra que o Tio Bruno pediu as latas da gente fazer a próxima atividade, a próxima aula? Então, olha, esse aqui é nosso pé de ferro, gente. Olha, nosso pé de ferro. Tio, como é que faz esse pé de ferro? Muito simples. Vocês vão fazer um furo em cada latinha. Vocês vão pegar um barbante, alguma coisa. Tio Bruno pegou esse fiozinho aqui, olha, que estava sobrando. E coloca a pontinha dentro do furo. Dá um nozinho lá dentro e puxa, que ele já não vai mais sair. Igualmente nessa outra aqui, tá bom? Vocês pedem a ajuda do papai e da mamãe, gente. É muito importante. Eles é que vão ajudar vocês a fazer esses furos, a colocar aqui certinho. E a gente vai ficar com a parte mais divertida, que é andar no pé de ferro, gente. E não esqueçam também de pedir a ajuda deles, caso vocês não consigam de primeira. Porque é um pouquinho difícil, tá bom? Vamos começar? Ah, mas a gente não sabe ainda como andar, tio. Pois a gente vai fazer um pequeno treinamento, tá bom? Mas como é, tio, que a gente faz na primeira vez? Vocês vão colocar aqui, ó, na frente de vocês, ó. Na frente. Segura aqui, como se fosse um cavalinho, ó, gente, ó. Como se fosse um cavalinho. Coloca o dedinho igual o da Bahia Nana, da sandália do dedo. Ó, colocou de novo. E aí vocês vão levantar na pontinha dos pés devagarinho, gente. Devagarinho. Opa! Cuidado, tio Bruno. E ó, um pé, depois o outro. Um pé, depois o outro. E assim vai. Um, dois, um, dois, um, dois, um, opa, dois, um, dois. Aí, tio Bruno. E se eu não conseguir de primeira? Aí você vai pedir a ajuda do papai e da mamãe, pra ele segurar em sua mão. Pra você ir, ó. Aí você segura assim, ó. Só com uma mão, ó. Aí você vai. Um, depois o outro. Essa cadeira aqui é o trabalho do tio Bruno. O tio Bruno já tá muito profissional, ó. Então vai pegar ela. Eu vou levar. Sai daqui, caderninha. Sai daqui, caderninha. Vou colocar ela aqui, ó. Colocou. Beleza? Já estamos, já estamos todos profissionais. Nós vamos fazer uma coisa muito interessante. Vamos lá? E gente, gente, como a gente agora tá profissional no nosso pé de ferro, tá? A gente vai fazer um pequeno circuitozinho, mas é muito simples. Mas primeiro você tem que treinar um pouquinho em casa, tá? Pra gente poder fazer isso aqui. Bom? A gente vai apenas contornar, fazendo um zigue-zague, os cones. Ah, tio, eu não tenho cone em casa. Você pode colocar um objeto, você pode colocar uma garrafa pet, colocar, por exemplo, outra garrafa de tudo, de limpeza, entendeu? É só pra gente ir desviando dos obstáculos, tá bem? Vamos começar? A gente vai fazer o primeiro zigue-zague, a volta e a gente faz o segundo, tá bem? Só pra gente fazer, desenvolver mais o nosso equilíbrio, tá bem, pessoal? Vamos lá? Ó. Começou. Lembrando que um pega depois do outro. Lembramos aqui? Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, oito, três, sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, metas, pés. Não é mesmo? Vamos lá? Ó, eu te estou terminando. Ó. E finalizamos a nossa segunda atividade. E aí, vocês já estão profissionais? Aí vai ficar esse brinquedo pra vocês brincarem em casa. Gente, muito cuidado quando vocês forem brincar, tá bom? Pra não machucar o pézinho, beleza? E pessoal, o tio Bruno tá ficando por aqui, tá? Essa foi mais uma aula de educação física. Espero que vocês tenham gostado. A gente desvendou um pouco sobre esse equilíbrio, equilíbrio de estágio, equilíbrio dinâmico. A gente trabalhou os dois hoje, não foi? Foi bem legal. Espero realmente que vocês tenham gostado. Tá certo? Tio Bruno, deixa o abraço muito apertado em vocês e o tio Bruno tá com muita saudade de vocês, gente. Tá bom? A gente nos vê na próxima aula, tá bom? Tchau!